Estou muito feliz, estou agradecida a Deus, primeiramente, e depois a todos que me ajudaram. O Miguel, caminhar ao lado dele foi maravilhoso, e a minha família também, o Mário, a Giovana, minhas irmãs, minha mãe, todos que me ajudaram. E é um time, né? Porque nós não fazemos nada sozinho, a gente precisa de um time. E esse time veio para me ajudar, e eu sou muito feliz e agradecida. Eu só tenho gratidão dentro de mim. Foi um time de perto, um outro time de longe, aos vereadores que abraçaram a minha campanha. Eu só tenho a agradecer, só agradecer. E dizer que vou continuar lutando, lutando por uma cidade melhor. Se Deus quiser, o nosso governador vai ser eleito, e Limeira vai voltar novamente aos olhos do governador. Que Limeira merece, eu sou limeirense, e tenho certeza que quero uma cidade melhor, uma cidade próspera para todas as pessoas. E fazer a diferença na vida das pessoas é maravilhoso. E é isso que eu quero na minha vida.